Evangelho do dia com reflexão Evangelho de hoje desta segunda-feira dia 22 de abril Evangelho segundo São Mateus capítulo 28 versículos de 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos De repente Jesus foi ao encontro delas e disse As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus abraçando seus pés Então Jesus disse a elas Não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia Lá eles me verão Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade E comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados dizendo-lhes Dizei que os discípulos dele foram durante a noite E roubaram o corpo enquanto vós dormiais Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos Não vos preocupeis Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Algo extraordinário está acontecendo Algumas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus Um anjo do Senhor aparece, remove a pedra da entrada do sepulcro E comunica-lhes que não está ali quem elas procuram Resurgiu dos mortos como havia predito várias vezes Que fossem avisar os outros discípulos Com medo e alegria elas correm para levar a notícia feliz E no caminho encontram o ressuscitado que lhes diz Alegrem-se Os guardas constatam que já não há ninguém sepultado Vão contar o fato a seus chefes, os sumos sacerdotes E eles, perplexos, os chefes que tinham mandado crucificar Jesus Oferecem dinheiro para os guardas espalharem aí um boato, uma mentira Que o corpo de Jesus foi roubado Desmentindo o boato, Jesus se manifesta vivo A morte não tem mais poder sobre ele Vem transformar o meu ser Minha vida preencher Eu me entrego em tuas mãos É teu meu coração Reina Jesus Vem reinar em minha vida Reina Jesus Vem curar minhas feridas Você ouviu o Evangelho do dia com reflexão Vem reina Jesus Vem reina Jesus Vem reina Jesus Vem reina Jesus O que é isso?